E aí, gente, tudo bem? O vídeo de hoje é de swatches de esmalte, são as novidades da Dylos, as novidades neon. São esmaltes neon que a Dylos trouxe aí um pouquinho antes do carnaval. Eles chegaram, gente, pra abalar o coração. Eu tô de queixo caído com esses esmaltes, com essas cores. Eu tô realmente muito apaixonada e não pude perder a oportunidade. Eu vi na perfumaria, acho que eles tinham acabado de colocar na perfumaria. Eu já peguei correndo antes que acabasse. Essa é a linha Segue o Baile, tem uma vibe neon, que é aí total moda em 2019, né? A gente vai conferir no vídeo de hoje os swatches dessas três cores. E a resenha de todos eles, com quantas camadas eles cobrem nas unhas e tudo mais. Então já deixa o seu like aí, que é muito importante. Não esquece de clicar na joinha, se inscreve aqui se for a sua primeira vez. Vamos começar falando dos nomes dos esmaltes. Esse verde-limão aqui, gente, cor de lima, um verde-limão, olha que cor sensacional. O que é isso? O nome dele é o Vral, ele é um esmalte cremoso. E eu achei essa cor bem diferentona. Eu nunca tive nenhum esmalte que chegasse nessa cor aqui. E eu não me lembro de outros esmaltes nesse tom. E eu achei que nas unhas ele fica um tom muito maravilhoso, muito maravilhoso mesmo. O laranja é o Sejura, que também é um esmalte cremoso. E eu achei que ele é um laranja, um coral bem lindo. E ele não tá tão difícil de fotografar, de mostrar na câmera pra vocês. Eu tô olhando no visor da câmera e eu acho que eu tô conseguindo enxergar aqui a cor real do esmalte. Porque tem alguns outros esmaltes de tom laranja que eu tava vendo e eles puxam muito pro vermelho. A gente tenta fotografar e não dá de jeito nenhum, é muito difícil. E o rosa, gente, é um rosa bem chiclete. Olha que rosinha mais lindinho. É o Miss Cassie. Gente, me esquece. Esses nomes estão incríveis. Ele também é cremoso e eu não tenho o que falar, né? É aquele rosa com tons de lilás pra ficar bem cheguei. As tampas dos esmaltes, gente, dessa vez a Dylos colocou diferente. Eles colocaram as tampas da mesma cor. Eu gosto muito das linhas da Dylos que tem tampa da mesma cor do esmalte. Porque se você coloca numa gaveta ou num cestinho, você consegue identificar o esmalte pela cor da tampinha. Eu acho muito mais fácil. Cada um dos esmaltes custou na faixa de R$ 5,70. Então, eles estão aí até R$ 6,00. Tem lugar que eu já vi por R$ 6,50. Então, vale a pena pesquisar. Eu vou começar pelo Vral, que é esse tonzinho de verde limão. E vamos ver com quantas camadas ele cobre. Por ser uma cor bem, bem clarinha, e essa vibe neon costuma ser um pouco fraca, eu acho que a gente vai precisar de três camadinhas aqui. Mas vamos ver. Gente, eu passei duas camadas, mas eu acho que vou ter que passar a terceira camada, porque ficou bem clarinho, tá vendo? E além de ter ficado clarinho, eu achei que esse daqui, por exemplo, deu uma manchadinha. Gente, finalizei com três camadas. E eu não tô passando extra brilho, tá? Eu achei a cor do vidro com a cor que fica na unha bem bonita, mas pra chegar nesse tom, eu tive que aplicar três camadas. E, infelizmente, eu achei que ele fica um pouco grosso quando a gente aplica três camadas, viu? Mas, se deixar só com duas camadas, ele acaba ficando um pouco claro demais e manchado. Então, não sei. Eles têm uma tendência a formar bolinha. Esse verdinho, pelo menos, o Vral, pelo menos, tem uma tendência a formar bolinhas. Nessa unha aqui, tava formando. Transcrição e Legendas Pedro Negri E esse foi o resultado, gente. Eu finalizei com duas camadas. Não passei extra brilho e ele tem um brilho bem bonito também. Porém, também tem a mesma facilidade de juntar bolinhas. Então, eu recomendo que sempre aplique extra brilho. Essas cores mais claras, que às vezes a gente precisa de uma terceira camada, eu acho que elas vão sempre ter a mesma dificuldade, vão juntar bolinha. Então, acaba que você finalizando com extra brilho, previne isso e deixe o esmalte durar mais tempo na sua unha. Por último, vamos de Miss Cassie. O rosinha, neon, chiclete. Coisa linda. Gente, foca nessa cor. Jesus, foi a minha preferida. Eu gostei mais dessa. Eu achei que eu ia gostar mais da laranja, mas é a rosa, me surpreendeu. Olha esse brilho, gente. Brilha bastante também. E essa aqui secou muito rápido. Eu passei apenas duas camadas e fiquei satisfeita. Não deu bolinhas. Não ameaçou dar bolinhas, de ficar em lugar nem nada. Essa aqui foi bem mais fácil de passar do que as outras duas. Essa cor é a Miss Cassie. E eu achei que ela não mancha com facilidade. Tanto que cobrou com duas camadas numa boa. Passei duas camadas generosas. A cor laranjinha, que é o Sejura, eu achei que cobriu bem com duas camadas. Porém, tem mais facilidade pra formar bolinhas e pra manchar. E como sempre, gente, no final do vídeo eu trago uma sugestão de unhas aí pra vocês usarem e abusarem de todas as cores. Caso vocês comprem a coleção toda, né? Ou caso vocês queiram apenas se inspirar e fazer em casa com as cores que vocês já têm. E, gente, eu tenho uma observação pra fazer a respeito dos esmaltes neon da Dylos. Eu senti... Aqui eu passei duas camadas de cada esmalte. Na verdade, eu passei duas camadas do rosa e duas camadas do laranja. Mas o verde limão aqui, o vral, eu tive que passar três camadas. Pra ele cobrir direitinho, porque senão ele fica muito manchado. Ele mancha demais. Já o rosa e o laranja não mancham tanto. Outro detalhe, esses esmaltes neons, eles não têm tanto brilho depois que eles secam. Então, a gente precisa de um extra brilho. A outra observação que eu tenho é que pra passar você tem que ter mais calma também, mais cuidado. Porque são cores que podem manchar, tá? Se caiu um pelinho ou qualquer coisinha, são cores bem claras. E podem dar uma manchadinha, podem... Pode acontecer alguma coisa assim. Fora isso, não tem mais observações. Eu gostei muito da coleção. Amei todas as cores. Quero que vocês me contem nos comentários qual cor você mais gostou. A laranja, a rosinha ou o verdinho limão. E me siga lá no Instagram, porque eu tô postando várias inspirações, fotos de unhas por lá. Sempre tô nos stories conversando com vocês. Então, me sigam por lá. Um beijo e até o próximo vídeo.